Opa, ae dudes aqui. Hoje eu tô aqui pra trazer um tutorial de como pegar Othless, Othless, enfim, você tem que ir pro segundo mundo. E pra ir pro segundo mundo, você tem que passar por esse portão. Porém, esse portão fica entre Mini Tirsa, Etris e Erísia. Bom, você vai atravessar o portão, né? Você tem que fazer isso. E você vai chegar em Songseeker, que é o local inicial do segundo mundo. Enfim, depois disso, você vai ter que ir pra Miners. E pra ir pra Miners, você pode seguir um caminho que eu, ou seguir algum caminho alternativo, você que sabe. Música Ao chegar em Miners, você vai ter que ir pra essa espécie de caverninha e falar com esse cara. Falando com esse cara, você vai ter que ir achar os discípulos dele, pra seguir a Oth. Bom, tem um em Summer, que eu vou mostrar o local dele. Tem um em Fort Merit e tem outro em Gravity Island. Você pode fazer a rota que eu estou fazendo, porque eu acho que é a melhor, mas você que sabe, você que decide. Música Caso você tenha alguma dificuldade, ou alguma coisa assim, você pode deixar o vídeo mais lento. E só seguir o mesmo caminho que eu, ou ficar pausando, tanto faz. Música Bom, ele vai estar nessa casa, você vai ter que falar com ele. Fala duas vezes, pelo menos, pra garantir. Música Depois de falar com ele, volta pra Miners e vai entrar nesse portão, né. Você vai por esse portão, que tem do lado de Miners. Música Bom, seguindo esse caminho, você vai chegar em Fort Merit. Você vai chegar no porto de Fort Merit. E é só você adentrar mais Fort Merit, e é isso. Falar com o carinha que está dentro de uma casa ali. Música Depois disso, ainda em Fort Merit, você vai ter que ir pra Gravity Island. E Gravity Island é, literalmente, atrás de Fort Merit. Você vai se falar no teu barco, e é isso. Você vai pra lá. Música E esse é o último discípulo pra pegar o Ulf. Ele tá em uma dessas casas, você pode só entrar na mesma casa que eu e é isso. Fala com ele, pelo menos, duas vezes, novamente, pra garantir. Depois disso, você volta pra Miners e vai falar com aquele mesmo carinha que você falou inicialmente. Essa é uma Ulf bem simples de ser pega, não tem requerimento nenhum. A única coisa ruim é que demanda um pouquinho de tempo, mas continua sendo bem simples. E é isso. Enfim, espero ter ajudado e bye bye. Tchau.